Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que foi lançado recentemente aqui em Curitiba, agora em 2021, e que eu gostei muito de ler e acho que foi uma leitura diferente e é uma leitura que muita gente que acompanha o canal e muitos leitores, enfim, podem gostar. Eu tô falando do 19, um texto de cada vez, do autor Junicleis Soares. O Junicleis chegou pra mim pedindo uma leitura desse livro, né, e possível divulgação. Eu não fazia ideia da temática do livro, porque com esse título ele já se adiantou e falou assim que não tinha nada a ver com o Covid-19. A gente tá falando de 19, porque são 19 textos que contém esse livro, tá? Então já começa por aí, né, você que é um leitor iniciante, que não tem muito tempo pra livros mais densos e que quer ter um livro ali pra ler no ônibus, pra de vez em quando, né, sobrou um tempinho você ler. São textos curtos, ó, de menos de uma página cada um. Mas eu vou falar um pouquinho o que esses textos me causaram pra dar uma ideia pra vocês, tá? Falando um pouquinho do autor, tá, o Junicleis, ele é nascido no interior do Paraná, aqui não diz a cidade, e ele é um gestor de aviação civil. Aqui diz, pós-graduado em marketing e liderança organizacional, possui textos escritos em diferentes meios de informação e pesquisa. Né, atualmente ele mora em Curitiba com a esposa e a filha. E uma coisa que já, assim, me atraiu logo de cara e eu achei legal, é que eu já falei isso em outros vídeos. Eu gosto muito de ler livros escritos por pessoas que não são exclusivamente da área da literatura, né? Vocês que me acompanham e acompanham o meu trabalho sabem que eu faço parte desse grupo, né? A minha formação foi em outra área e eu, ao longo do tempo, sempre gostei de escrever. Por que que eu gosto? Por dois motivos, tá? Primeiro porque eu acho, até porque eu passei por esse processo, que a pessoa que se cria nesse mundo literário, nesse mundo cultural, nesse mundo artístico, eu não sei, posso estar muito enganada, mas eu acho que fica um pouco mais fácil dela descobrir o caminho das pedras e tal, né? Eu já tenho até um vídeo aqui de como foi minha primeira publicação, né? Então, assim, eu comecei a publicar com quase 40 anos, nunca imaginava que eu fosse publicar um livro, mas eu tenho a escrita como meio de, eu digo, terapia desde a adolescência, né? Escrevo desde os 12 anos, pelo que me lembro, se não menos, né? Então, assim, eu vejo, eu me identifico muito com autores que também têm esse processo, porque eu acho que quando você está em outro meio, né? A tua criação literária, ela é muito mais natural, ela é muito mais livre, ela é muito mais vivência do que técnica, né? O processo de escrita se torna mais fluido, né? E, consequentemente, a leitura também, às vezes, muito mais fluida para atingir um público leitor mais iniciante, vamos dizer assim. Então, já de cara gostei, e também porque eu gosto de ter visões diferentes, né? Eu acho que eu sempre identifico um pouco, dependendo da área profissional da pessoa, eu sempre identifico um pouco da vivência do autor no que ele escreve, né? Não foi diferente aqui com o Juni Clay, tá? Temos uns contos aqui que eu imagino que talvez foram situações mesmo que ele passou, tá? O título do livro aqui deixa pra gente já meio a mensagem de que não são todos histórias reais, que a gente tem aqui histórias verídicas, histórias fictícias, tá? Então, não tem como saber, né? Mas o mais interessante, gente, é que são histórias que fazem parte do nosso dia a dia, sabe? Eu diria que são mais crônicas, né? Crônicas sobre, principalmente, relacionamentos, tá? Relacionamentos, amores, conhecer pessoas, deixar pessoas, sabe? Aquele entre-sai de pessoas na nossa vida, que acontece com todos, né? Algumas vêm pra ficar, algumas não. Então, assim, muito nosso, muito de todos. E foi assim que eu me identifiquei com os contos e as crônicas dele. Antes de falar de algumas crônicas que eu gostei, e até dar alguns depoimentos aqui, meus mesmo, eu vou ler aqui a sinopse do livro que tá na orelha, tá? Por vezes a felicidade está tão perto e não percebemos. Não é azar, é a história da maioria de nós. Ela estava apaixonada e em todos os planos ela colocava você. Ela acordava todas as manhãs com sua mensagem. Ela queria tão pouco, queria seu carinho, queria ouvir alguma frase que acompanhasse ela pelo caminho. Ela queria cuidar, ser cuidada e ouvir aquele Ei, amo você. Era tudo tão simples. Ela foi embora e agora a dor que você sente por não tê-la reconhecido é só um pedacinho do castigo por perder alguém tão incrível. Era pouco o que ela queria. Um cafuné no cabelo, um elogio, um presente seu ou você estar presente. Ela faria tudo por você, aprenderia a cozinhar se fosse preciso, usaria aquele perfume que você gosta, faria de tudo pra te fazer feliz. Ela estava bem ali, mas foi embora não por você, por ela. É assim a história da maioria das pessoas, encontros e desencontros, lembranças, memórias. Talvez aquele alguém que você amou, te ame novamente um dia. Talvez daqui a alguns meses, anos ou talvez somente em outra vida. Então, acho que lendo isso aqui já dá pra ter uma ideia, né? Basicamente a gente tem aqui histórias curtas, tá? Sobre acontecimentos, sobre encontros e desencontros, sabe? Algumas felizes, outras nem tanto. Mas o que eu achei muito legal é que o Juni Klee coloca aqui nesses contos curtos os grandes aprendizados da nossa vida, tá? Então, assim, eu que já tenho mais de 40 anos, já sou casada, tenho muita história pra contar, eu percebo que realmente é assim. Errando e acertando que a gente encontra o nosso caminho e que a gente encontra o amor de verdade, né? Então, eu acho muito legal porque em muitos contos o Juni Klee coloca esse lado romântico, né? Esse lado que muitas vezes a gente sente falta, né? Essa sinergia é muito legal e faz a gente lembrar de muita coisa, né? Eu lendo esse livro eu fiquei pensando, puxa, acho que eu podia escrever um livro desse porque, olha, sabe? Tem, assim, umas historinhas, assim, situações muitas vezes rápidas que duraram horas, assim, né? Mas que também tratam de encontros e desencontros, né? E, claro, tem umas surpresas no livro, né? No livro que vem, de repente, né? Tem o conto 9 aqui, né? O texto 9 que se chama Isabelle. E ele começa assim, 12 de junho, dia dos namorados. Nunca gostei dessas datas. Elas marcam demais. E dessa vez não foi diferente. Acabou. E aí eu lembrei que eu terminei um relacionamento no dia dos namorados, gente. É, eu tive essa coragem. E, claro, que depois me arrependi, né? Imagina, eu tinha acho que 20 anos, né? A gente realmente, quando é novinho, quando é jovem, é muito inconsequente, é muito impulsivo, é muito imediatista, né? E acho que daí que vem as histórias, né? Algumas bem tristes aí pra contar. Tem um outro aqui, o texto 12, que se chama Luciana. Eu vou ler esse pra vocês porque foi um dos que eu mais gostei. Ele conta, inclusive, um pouquinho sobre uma personagem da história, tá? Ainda no nosso início, você deixou claro que não gostava de receber flores e te fiz uma promessa que não enviaria. Mas houve um dia que quebrei minha promessa. Era dia de seu aniversário. E a lenda, descrita abaixo, se fez presente em sua vida. Reza a lenda que a vaidosa imperatriz russa Elisabeta ganhou de um marajá bajulador um trono cravejado de rubis, esmeraldas, opalas e outras pedras preciosas. A peça ficou conhecida como o trono das mil pedras preciosas e ainda hoje é conservada em um importante museu da Rússia. Elisabeta, uma mulher desinibida e brincalhona, mandou contar o número de pedras e descobriu que eram, na verdade, 999 pedras e não mil. Irônica, ela então enviou uma carta ao bajulador denunciando a falta de uma pedra preciosa. A resposta do bajulador foi breve e elegante. Senhorita Elisabeta, não falta nenhuma pedra, pois a milésima ou mesmo a primeira joia desse trono é vossa majestade, a maior e mais bela de todas as pedras preciosas. Foi a partir desse episódio que se convencionou o envio de buquês, sempre com uma flor a menos, pois a mulher que recebe o presente será sempre a mais bela e importante das flores. Muito legal, né? Eu não sabia dessa história, tá? Não cheguei a pesquisar se realmente é uma lenda ou se é uma daquelas histórias que aconteceram realmente na realência. Eu sempre digo que a história das famílias reais é uma revista caras lapidada, porque tem muita história mesmo, então acredito que possa ter sido, mas achei muito legal e não sabia desse costume de receber uma rosa a menos. E aí eu fiquei lembrando, né? Meu marido não me manda flores, porque eu realmente não faço muita questão, né? A gente é diferente, né? As mulheres são diferentes umas das outras e eu acho que eu sou mais ou menos como a Luciana aqui. Eu planto minhas flores em casa, eu gosto da flor na terrinha ali, né? Vivendo, não gosto muito de flores cortadas, mas já ganhei flores na minha vida e aí fiquei pensando, eu nunca ganhei com uma flor a menos. Hum, olha aí, ó. Então, acho que eu fiz bem, né? E não continuar. Enfim, brincadeiras à parte, gente. É disso que eu tô falando, sabe? O livro, ele contamina a gente, porque ele faz a gente perceber que são histórias que a gente vive, a gente se reconhece muito no livro, né? Como eu disse, em muitos contos eu percebo essa preocupação do June Clay em valorizar o papel da mulher nos relacionamentos. Então, nesse aqui, por exemplo, no texto 27, né? Que chama Sabrina. No final do texto, depois que ele conta a história, ele escreve assim, Também me identifiquei muito, gente, porque quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. E se eu sou chorona agora, imagina com 20, 17, sei lá, 25 anos de idade, né? Quando terminava relacionamentos, quando não era, a paixão não era recíproca, quando marcava e levava um bolo. Imagina, né? Como é que era, né? Mas nunca tive vergonha de chorar também, né? Acho que a vida é feita de lágrimas e de alegria. Então, a gente pensa aqui que são 19 textos, né? Depois a gente lê melhor aqui e vê que fala 19 textos ou mais, né? Então, o June Clay engana um pouquinho a gente aqui. E, na verdade, a gente tem aqui 59 textos, tá? Eu tô falando isso pra vocês pensarem, nossa, 19 textos, se ela tá falando que é menos de uma página, então o livro tem 20 páginas. Não, gente, não. Não é isso, tá? O livro tem 120 páginas e, inclusive, depois desse 59, a gente vai ter um 19, tá? E ele fala um pouquinho o porquê desse 19, tá? E a gente tem também umas outras surpresas aqui no livro que aí você volta a pensar que tem a ver com o Covid, mas, enfim, gente, são uns enigmas aí que eu tenho que deixar pra vocês, tá? Importante falar que o June Clay tá fazendo também com a divulgação desse livro uma ação social, tá? Então, o valor arrecadado com toda a venda, ele vai pra uma associação, ele é revertido pra uma associação, aqui em Curitiba, chamada Cridas, que eu, inclusive, lembro que eu já fiz isso com social lá, é uma associação que cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Então, crianças que vão pra escola em meio período, eles abraçam o outro meio período pra manter elas em atividades, né? E não deixá-las na rua, enfim. Então, é uma associação que faz um trabalho bem legal e o June Clay tá fazendo, realmente, um trabalho bem legal revertendo a venda desse livro pra Cridas. Eu vou deixar aqui no link abaixo, além do link do contato com o autor e das redes sociais pra vocês conhecerem melhor o trabalho dele, vou deixar também o site da Cridas pra vocês conhecerem o trabalho, tá? Outra coisa legal pra falar do 19, do June Clay, é que ele foi selecionado pra concorrer ao prêmio Biblioteca Digital, que é promovido aqui pela nossa Biblioteca Pública do Paraná. O livro foi publicado pela editora Autografia e, diferente de muitos livros que eu li de editoras menores, né? Eu até achei que esse livro teve uma boa revisão. Ele tem algumas fotos aleatórias aqui nos textos que eu imagino que sejam do autor, né? Enfim, tá bem legal, gente. É um livro pra você ler no dia a dia, tá? Eu gostei bastante, recomendo pra vocês. Vou deixar os links na descrição do vídeo. E desejo ao June Clay, então, muito sucesso. Sei que ele tem mais livros, sei que ele vai publicar outros livros. June Clay, muito sucesso pra você. Obrigada pela confiança. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.